Aquilo que tentámos fazer nesta obra é essencialmente a partir dessa visão do futuro, daquilo que nós um dia seremos, essa visão a partir do fim pode ajudar a construir o presente de forma diferente. Olhando as realidades últimas, o compromisso no aqui e no agora é um compromisso que pode ser diferente. Acreditamos nisso e é este o intento desta tese que procura ajudar a construção do agir crente a partir desta perspectiva. E o senhor acha que de uma forma geral no postão a esperança que nos move? Eu acredito que ela é tão essencial. Às vezes, como eu digo durante a obra, algumas vezes, faço referência a isso, às vezes esteve adormecida, se calhar não tão presente, mas ela é essencial para aquilo que é a nossa existência. Seja na sua relação com o passado, na sua dimensão de memória, seja no presente, seja também nesta atitude em relação ao futuro. Nós acreditamos no futuro porque há esperança, mas dessa esperança que nos leva a acreditar no futuro transforma-nos precisamente o modo de olharmos o presente. A fé que eu mais gosto é a esperança. Ouvimos aqui também esta noite, a partir daquele pórtico do Charles Pegui. O Ministério da Esperança traduz-se também neste livro que é hoje apresentado, a proposta da esperança cristã hoje, fruto da tese de doutoramento do Cónigo Vítor Novaes. E é um momento feliz e de rasgo para o nosso presbitério, para a Arquidiocese de Braga, olhar os fundamentos da esperança, mas sobretudo reconhecer nela a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque para nós a esperança é uma pessoa, traduzida nesta linguagem tão bela e poética hoje aqui apresentada. A esperança é que nos renova todos os dias e para esperar, como também escutamos hoje, é preciso ser feliz, porque é ela que nos projeta na felicidade, não daquela já conseguida, mas no horizonte que nos ultrapassa e isso acompanha-nos a vida toda. Se gostou deste conteúdo, pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais ou então no nosso site, em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado.